Mariana Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar Este samba que é visto de maracatu É samba de preto meio, samba de preto tupa Mais que nada, um samba como este tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Mariana 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 Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar Este samba que é visto de maracatu É samba de preto meio, samba de preto tupa Mais que nada, um samba como este tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Mariana Música Música